Você não vai me mandar ficar quieto. Olha essa bagunça. Esse cheiro, aquela janela fechada. Você tá ficando louco? Gustavo Che Guei. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Gustavo, eu não acredito que você fez isso de novo. Oi, amor. Oi. Aham. É por isso que você não atendia minhas ligações. Não respondia minhas mensagens. Olha isso daqui. Olha... Isso. Olha isso. Isso não é o que eu tô pensando que é, né? Se eu fosse você, eu não tomaria isso aí, não. E dá pra falar baixo, porque agora ela tá na melhor parte. Agora ele vai pegar ela lá. Você não vai me mandar ficar quieto. Olha essa bagunça. Esse cheiro, a janela fechada. Meu Deus, tá ficando louco. Aham, aham, aham. A viagem foi boa, mano. Eu nem tô falando em viagem, criatura. Eu tô falando com você, Gustavo. Você vai viajar de novo? Que bom. Faça uma boa viagem. Você deve estar de brincadeira comigo, né? Deve ser uma pegadinha pro teu canal. Deve ter uma câmera escondida aqui, em algum lugar. Bestriz, tá atrapalhando a série, tá? Eu vou bater, Gustavo. Oh! Ah, não. Ah, não. Sai da frente da TV. Tá atrapalhando o episódio. Sai, sai, sai. Gustavo. Gustavo, olha pra mim. Gustavo. Deixa eu analisar. Você tá aqui, assistindo série, desde que eu saí pra viajar. É isso? Só essa, não. Ai, meu Deus. Quantas séries você assistiu? Um turno e mais seis. Você assistiu seis séries. Quantas temporadas, quantos episódios cada um? Ah, uns dez episódios. A outra tinha nove. Só que é aquela coisa de Stranger Fiend e tal. Ali, nas últimas temporadas, tinha umas uma hora, assim. Meu Deus, Gustavo. Você tá viciado, né? Você precisa procurar ajuda, cara. Sai, sai. Sem vontade. Então, meu nome é Gustavo. E eu entrei pra esse ramo aí já fazem cinco anos, tá ligado? E depois que eu entrei pra esse ramo aí, eu nunca mais saí. O vício da série é muito cruel, tá ligado? O vício da série mexe com o psicológico da gente. As vezes eu escuto elas aqui na cabeça. As vezes eu escuto. Eu escuto. Eu escuto as cenas aqui na minha cabeça. E você assiste um episódio e você quer mais. Você assiste mais um. Você quer mais. E você bota mais e mais e mais. Eu quero, eu quero dizer. Se você tá nessa vida, saia. Saia em nome. Jesus Sago. Não. Isso mexe com a minha cabeça. Isso mexe. Isso deixa a gente paranoico, tá ligado? Eu fico doido. Mas se não fosse ela, eu não estaria aqui, velho. A gente é casado e... Eu vi que eu perdi muitas coisas da minha vida. Agora, por último, ela falou que tá grave. Então... Eu tenho que sair desse vício porque eu quero aproveitar, tá ligado? Tchau. Tchau.